Sai na frente! Sai na frente! Bateu pro gol! E sai na frente! Larga na frente das penalidades máximas! Bateu pro gol! Um a um! Pega o goleiro! Pega o goleiro! Pé direito da bola pro gol! Tranquilo! Calmo! Também jogou no alto! Tirou o goleiro! Deslocou o goleiro! Sensacional! Chamou o goleiro! Faz milagre! Zé Rafael! Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro! Partiu pro gol! O goleiro! Boleiro! Bateu! Trope! Torpe! Trope! Trope! Té! Té! Pega o gol! Comos o gol! Um a um. Pequeno. Duas cobranças para cada lado. Partiu para o gol. Firme e forte. Deslocou o goleiro. Espetáculo de defesa do goleiro. No canto esquerdo dele. Para o gol. Vai para a cobrança do pênalti. E não à toa o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol. E foi lá dar uma força, claro, para o goleiro. Está colocado para a cobrança do pênalti. O juiz acerta cada detalhe. Ninguém invade. Se invadir, vai voltar. A bola parou na quarta-feira. Na Globo. Ela segue. O jogo segue. O vilane vem aí para apresentar. Segue o jogo na sequência. Continue ligado amanhã. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Chuba. Bateu para o gol. Um a um. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. Pega o goleiro. Pé direito na bola. Bala para o gol. Bateu firme. No canto esquerdo. Para o fundo do gol. Vai para a cobrança do pênalti. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Bateu para o gol. Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, né? De vez em quando ele perde um pênalti e o outro. Mas dessa vez, está colocado para a cobrança do pênalti. A bola parou na quarta-feira. Na Globo, ela segue. O jogo segue. O vilano e vem aí para apresentar. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. E sai na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol. Oh. 1x1. Sané, ele fica do meio um pouco mais para a direita Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro Pega o goleiro No canto esquerdo dele, para o gol Bateu para o gol Pé direito da bola para o gol Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro Sensacional o goleiro Faz milagre Vai para a cobrança da penalidade máxima Muito bem, você vai ficar agora Bateu para o gol E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas Vinícius Júnior Bateu para o gol Sensacional o goleiro Faz milagre Valverde Vai para a cobrança do pênalti Partiu para o gol Firme, forte, deslocou o goleiro Sensacional o goleiro Teve frieza, esperou a definição E foi muito bem para pegar aquela bola Defesa espetacular do goleiro Ótima defesa Foi buscar o goleiro O juiz acerta cada detalhe Ninguém invade Se invadir, vai voltar E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time Errou o alvo Bate para fora Olho fixo na bola Goleiro, olho fixo no batedor Não é mole para ninguém Não é fácil para ninguém Disputa por pênalti Bateu para o gol E foi lá dar uma força, claro Para o goleiro Bateu para o gol É, tem que torcer Tem que rezar Dos dois lados E não à toa O primeiro pênalti é do craque do time Bateu para o gol Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti De vez em quando ele perde um pênalti e o outro Mas dessa vez Pega o goleiro É, o jornal da Globo Que vai chegar daqui a pouco Bateu para o gol E sai na frente Larga na frente das penalidades máximas Pega o goleiro Cai no canto esquerdo E espalma o goleiro Espetáculo de defesa do goleiro No canto esquerdo dele Para o gol Pode aumentar ainda mais a vantagem no placar Pé direito na bola Para o gol Tocou no canto direito Para o fundo do gol Vai para a cobrança do pênalti Não é mole para ninguém Não é fácil para ninguém Disputa por pênalti Bateu para o gol Bateu bem demais ele Virou o pé em cima da risca E não à toa O primeiro pênalti É do craque do time Vai para a cobrança Da penalidade máxima Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte Vai acompanhar todos os lances Desta quarta-feira de futebol Bateu para o gol E sai na frente Larga na frente das penalidades máximas Torres Bateu E espalma o goleiro Bateu para o gol No canto esquerdo dele E para o gol Bateu para o gol Bateu para o gol Bateu para o gol Bateu firme No canto esquerdo Para o fundo do gol Defendeu o goleiro Que coisa Que coisa impressionante Virou um novo herói da partida Pegou Ele foi lá e buscou Você vê que ele Para o gol Para o gol E fica tudo igual Três gols para cada lado Vai para a cobrança do pênalti Não é mole para ninguém Não é fácil para ninguém Disputa por pênalti Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã O Globo Esporte Vai a